Se você acha que o mercado geek se limita somente à venda de roupas e artigos de decoração, você está muito enganado. O exemplo é aqui onde nós estamos, uma hamburgueria temática, toda caracterizada com personagens de videogames antigos. A prova viva de que a criatividade é essencial na hora de empreender na área geek. Adalberto, seja muito bem-vindo à Amazônia Empreendedora. Então, o empreendimento de vocês acho que é uma sacada muito bacana, porque une duas áreas que estão bastante em alta no mercado hoje em dia, que é a questão da área alimentícia e o mercado geek, que é algo que está estourando aí. Conta um pouquinho dessa ideia, como é que surgiu isso tudo, como é que vocês tiveram a ideia de montar o espaço, a hamburgueria? Bem, foi primeiramente eu e o meu sócio Ibson, a gente sempre teve vontade de abrir um negócio e a gente demorou um pouco de tempo para definir o que seria, porque são tantas áreas, um mercado tão amplo e a gente, depois de tantas conversas, tantas buscas, a gente conseguiu descobrir uma área boa, que é a hamburgueria de hambúrguer artesanal, até que depois de muita pesquisa, muita busca, visitando alguns lugares, a gente viu que tem um mercado aqui, que há um mercado em Manaus para uma hamburgueria artesanal, temos outros concorrentes que são muito bons, mas acabam sendo pouco comum, acabam não tendo uma coisa diferente que chame um pouco a atenção, a não ser pelo alimento. E a nossa ideia foi justo unir dois, o ambiente com o bom alimento. Então a hamburgueria surgiu com uma ideia de temática de jogos antigos, para fazer com que também as pessoas tenham um lugar para lembrar a sua infância, ter aquele flashback de como é que foi uma parte da sua vida, que é uma coisa bem marcante, é muito gratificante quando entra alguém aqui, fica fascinado pelo lugar, quer usar o chapéu, quer jogar o nosso jogo, então foi daí que surgiu a nossa ideia, querer fazer algo diferente que marcasse um pouco a vida das pessoas. Bacana, Adoberto. Agora sim, a partir do momento que vocês estavam nessa escolha, decidiram o que vocês queriam fazer, o negócio que vocês queriam abrir, e qual foi o momento que entrou essa questão de ser empreendedor mesmo? Vocês tinham algum investimento, algum valor em que vocês apostaram para abrir a hamburgueria? Na verdade, a partir do momento que teve a ideia, a gente ainda não tinha praticamente investimento nenhum, então a gente está dependendo muito de investimentos, valores que a gente ia receber ainda, e foi agradativo, aos poucos nós íamos recebendo, íamos investindo, foi um pouco arriscado, nós não tivemos como ter todo um planejamento, de ter todo um capital para poder entrar no mercado, então a gente abriu praticamente já, foi todo feito um estudo, a gente inclusive fez umas pesquisas no site do Sebrae, visitou outras hamburguerias, tanto em Manaus quanto em outros estados, para conhecer muito um pouco sobre o processo, porque não é só apenas aqui a parte interna que é novidade para a gente, a gente tem uma formação totalmente diferente dessa área, então tudo aqui foi aprendizado do início, do zero, a questão de habitar a cozinha, os processos para fazer com que saiam rápido os pratos, o fluxo de pessoas, tudo é uma coisa que foi novidade para a gente, e a gente acabou tendo que aprender muito rápido. E como é que foi esse processo, assim, logo que vocês abriram? Vocês começaram só vocês dois, ou vocês já começaram, assim, com um certo número de funcionários que foram ajudando vocês a fazer os atendimentos, como é que foi? No início foram nós dois com mais três funcionários, o pessoal da cozinha e o pessoal atendendo, e a gente dando suporte não precisava, atendendo, ficando no caixa, às vezes até para a cozinha, lavar prato, comprar as coisas, sair daqui correndo atrás de alguma coisa que acabou, foi uma coisa no início, assim, que a gente penou um pouquinho, mas com o tempo a gente acabou adquirindo a experiência. E no momento que tu trabalhas, só no Rurgueria ou tem um pouquinho? Não, nós dois, nós trabalhamos juntos também na empresa, a gente é engenheiro de formação, engenheiro mecânico, e a gente trabalha no Distrito Industrial, né? Então a gente é a nossa segunda jornada. E dá para conciliar tudo? Dá para dar assistência aos dois? No início foi mais difícil, né? Mas depois a gente começou a revezar os dias, um dia ele vem, um dia eu venho, aí a gente começou a ficar mais tranquilo já, começou a estabilizar um pouco a dificuldade que a gente teve no início. Bacana. É quanto tempo que vocês estão funcionando na hamburgueria? Estamos funcionando há seis meses. Seis meses, né? E olhando, assim, fazendo uma análise desde o início desses seis meses, quais foram as maiores dificuldades de vocês? Primeiro, a burocracia para abrir uma empresa é um processo muito demorado no Brasil, infelizmente. O outro foi a gente também não ser da área, não ter nenhum contato da área, foi um aprendizado novo. São muitas áreas que envolvem, envolvem a contabilidade, envolvem um pouco de recursos humanos, envolvem marketing, envolvem... É curiosidade, é livro, pesquisa na internet. E aí a gente vai aprendendo e aos poucos vai ficando melhor, né? Tentando fazer um trabalho melhor, né? A gente funciona semanalmente de terça a domingo, das 18h às 23h, e tem a cardápio, e o entretenimento da casa é liberado. A pessoa pode, enquanto está esperando o seu prato, estar jogando, estar tirando foto, estar aqui no fliperama, ou no nosso salão lá em cima de jogos, que é liberado por conta da casa. Um dos grandes diferenciais aqui da hamburgueria é esse espaço bem aqui onde nós estamos, que é uma sala de jogos, digamos assim. Mas quem vai explicar direitinho pra gente como é que funciona é o Ibson. Ibson, explica aí o que representa esse espaço aqui na hamburgueria. É, o nosso tema é o tema de Games Geek, então a gente teve a ideia de também reservar um espaço pra pessoa, além de comer, poder relembrar de algum jeito. Então a gente teve essa ideia de pegar uns jogos antigos e fazer com que essas pessoas relembrassem através dos jogos, não somente através da decoração. Então a gente reservou esse espaço aqui no nosso mezanino, que tem três TVs, além do fliperama que tem lá embaixo, e essas três TVs tem mais de 7 mil jogos, que vai desde o Atari, do Nintendo, do Playstation 1, enfim. Os jogos realmente pra relembrar. E esse espaço aqui é totalmente grátis, não precisa pagar, entendeu? No caso, a pessoa tá lá embaixo, faz o seu pedido, né, pede aí o seu hambúrguer, sobe enquanto fica pronto, né? Isso. Sobe, espera, ou até depois mesmo de comer, ficar selecionando, relembrando um pouco. Mas o objetivo é justamente isso, tentar fazer aquele, aquela... Despertar aquela lembrança na pessoa, entendeu? Eu tenho usado muito a rede social. Ela é praticamente o nosso único meio de divulgação, a não ser pelos próprios clientes, né? Ela vem... Tanto o Instagram e o Facebook são fundamentais pra quem hoje quer abrir um negócio. A divulgação lá é muito boa, tanto que às vezes as pessoas até querem fazer reclamações, reclamações, elas fazem direto ou dão algumas dicas, fazem mensagem privada. E isso é muito bom, um contato direto com o cliente.